Opa, oba, união das famílias 41ª Força Jovem do Vascão Família Ceará, jovem fraca é só cuzão Disseram que morreu, mas morreu porra que nada 41ª Firme, forte na parada Em 2002 foi a nossa fundação Agora reativada pelo que de boladão Então o sentimento não pode parar Pelo Vasco, bom o Vasco seja em qualquer lugar FJV é o bom de pesadão Nós amamos o Vascão, não importa a divisão 41ª Família do Terror Décima oitava da racinha vacilou Tomamos sua bandeira, seu mando de arregueiro 41ª, tá ligado, é só guerreiro Novas tão idolatrado, nós gostamos de você Um abraço pras famílias do Nordeste Vamos sair então Oba, oba, união das famílias Oba, oba, união das famílias 24ª Alagoas, pode crer 30ª Família, Paraíba é o poder 31ª em Natal, bota o terror 32ª Maranhão, escula show 36ª Salvador, é chapa quente 30ª Nuna, Pernambuco é fortemente 40ª Família, não podemos esquecer Sergipe é moral e também vem fortalecer 41ª, se era é nós que tá 42ª, Terezina vem mandar Nosso bonde é pesadão O Nordeste é tradição A família tá unida, defendendo o Vascão Então, oba, oba, união das famílias 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 41ª Força Jovem do Vascão Família Ceará, Jovem Fraco é só cuzão Disseram que morreu, mas morreu porra que nada 41ª, firme e forte na parada Em 2002, foi a nossa fundação Agora reativada pelo que de boladão Então, o sentimento não pode parar Pelo Vasco gol, o Vasco seja em qualquer lugar FJV é o bom de pesadão Nós amamos o Vascão, não importa a divisão 41ª Família do Terror Décima oitava da racia vacilou Tomamos sua bandeira, seu bando de arregueiro 41ª, tá ligado, é só guerreiro Meu Vascão idolatrado, nós gostamos de você Um abraço pras famílias do Nordeste É noite aí, então Oba, oba, união das famílias Oba, oba, união das famílias 24ª, é a Lagoas, pode crer 41ª, a Seara, é nós que tá 42ª, a Terezinha, vem mandar Nosso ponte é pesadão O Nordeste é tradição A família tá unida Defendendo o Vascão, então Oba, oba, união das famílias O Nordeste é tradicionador O Nordeste é tradicionador A família tá uma boa Obrigado.